A festa junina do Colégio da Polícia Militar foi realizada neste final de semana com a presença de centenas de pessoas, entre estudantes, familiares e amigos da escola. A festa contou com atrações da culinária típica e, claro, festa junina que se preze e não pode faltar a dança da quadrilha. O diretor do colégio, Major Ferreira, destacou que os alunos são exigidos em estudo e disciplina. E, nestes momentos, a escola procura proporcionar o lazer, que também é importante no processo educacional. Nós tentamos trazer para os nossos alunos, porque todo dia a gente cobra deles, a gente cobra a disciplina, a gente cobra a hierarquia, a gente cobra conteúdo deles, mas sim, em diversos momentos no ano, a gente tem que trazer alegria e diversão para eles. E aí, como vocês podem observar no fundo aqui com os pais, as crianças correndo, brincando e divertindo, ela é uma festa familiar, ela é uma festa que nós trazemos valores baixos para proporcionar que todas as pessoas tenham condições de participar de todas as brincadeiras que nós oferecemos para eles. A festa do colégio da Polícia Militar aqui, de fato, branco, já está entre as maiores do município, em participação de público e atrações. Neste ano, com uma característica especial, a festa aqui já tem clima de despedida. Nós estamos no nosso quarto ano aqui, nessa estrutura que pertence aos irmãos laçalistas. A nossa estadia aqui terminou, já estamos sem contrato aqui, buscamos um outro lugar, existem algumas tratativas. Então, logo a gente tenha a certeza absoluta de para onde nós vamos, toda a sociedade será informada. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é a última festa junina do Colégio da Polícia Militar neste ambiente. A direção, como vimos, preferiu não informar ainda o local do funcionamento da escola. A partir do segundo semestre, extraoficialmente, alguns locais são cogitados, principalmente alguns situados na zona norte de Pato Branco.